Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu só passei aqui no começo do vídeo pra falar que o canal vai ficar sem vídeo aí mais ou menos em umas 3 semanas aí porque meu irmão veio pra cá, beleza? Me desculpem aí porque se dá pra gravar eu gravo, beleza? Eu separei um vídeo aqui de como vai ser o Minecraft 0.12, espero que vocês gostem aí esse vídeo aqui também tá sem intro porque um cara aí ficou de editada pra mim mas amanhã, no vídeo de amanhã, eu já posto com a intro, beleza? Então fico Tchau 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 Tchau